E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o condomínio o que é um condomínio, né? E o que você pode fazer para encerrar esse condomínio que existe aí entre... Bom, assiste aí a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo se inscreve no canal que passou de 26 mil inscritos e volta para entender um pouquinho sobre isso Pois bem, pessoal, o que é um condomínio? É verdade, pode ser esse que você mora, que de prédio, de casa mas não é desse condomínio que eu estou falando, é do condomínio em si, geral O que é um condomínio? É quando duas pessoas ou mais, três, quatro, cinco elas têm a propriedade de um único bem Então existe um único bem e cinco pessoas ali são donas desse bem Isso é um condomínio, por quê? Porque cinco pessoas detêm a propriedade desse imóvel E aí uma pessoa pode morar lá, os outros quatro não Os outros quatro ou todo mundo mora ali junto Então existe um condomínio entre si, que é um imóvel com vários proprietários E aí como que você faz para desmanchar esse condomínio? Ah, tipo, tem duas pessoas lá e a gente quer vender esse imóvel E a pessoa não quer, então você faz uma ação de extinção de condomínio Para extinguir esse condomínio que existe entre todas essas pessoas E se você quiser saber mais sobre a ação de extinção de condomínio Tem um vídeo meu aqui no YouTube falando sobre isso E eu vou colocar ele aqui no final para vocês assistirem também Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau